Fiz um pouquinho de panqueca, só um pouquinho, ó, só algumas. Gente, vou passar uma receitinha de flash aqui pra vocês, eu nem mostrei fazendo porque é muito fácil. É a panqueca do 1. Você vai colocar dentro do seu liquidificador um copo de leite, um copo de farinha de trigo, um ovo, meio copo de óleo e uma colherzinha de chá de sal, só. Só isso. Um copo de leite, um ovo, um copo de farinha de trigo, meio copinho de óleo e uma colherzinha de sal. Sal é a gosto. Só isso. Você faz o recheio que você quiser, tá? Eu fiz de frango com creme de leite, pra ficar mais cremosinho, que eu gosto. Ignora minhas unhas, estão horríveis. E fiz de carne moída e vou fazer de presunto e queijo pra minha filha. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Você faz o molho que você quiser. Gente, é muito fácil. Bate no liquidificador, taca na frigideira e, ó, tchau, blau. Aqui, ó. Fica soltinha, soltinha, soltinha. Tá? Eu uso essa frigideira aqui, que ela é antiaderente e ajuda bastante. E é isso, gente. Vou mostrar a textura da massa pra vocês. Gente, a massa, ela fica assim, ó. Ó. Ah, rosa, tá mole, gente. Vai dar certo. Pode confiar. Baratinho, tá? Carro no bolso aí. Geralmente a gente sempre tem oferido de trigo em casa. Facinho. Não tem segredo. Aqui, ó. Sucesso. Gente, esses aqui são os meus recheios, ó. Parmoída e frango. Vou começar a rechear já já. E vou mostrar o resultado final pra vocês. Aqui, gente, essa daqui é de carne. Ali tem de frango. E tem de presunto e queijo por aqui. E é isso, gente. Facinho. E tem de presunto e queijo por aqui. 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 E tem de presunto e queijo por aqui.